Dezenas de fuzis no meio da multidão Os bandidos ostentam modos potentes para encantar as mulheres Escama na voz, eu tô olhando É o barco na batida, ninguém quem diria É o pai Hoje é dia de plantão e eu já passei o rádio E peça na cintura, tô sempre posturado Focado no progresso, não falho na missão Ela vai sentar forte na piroca do ladrão Ela sabe que eu sou envolvido, que faz o vários corre Quando brota na treta daquela sentada forte Quando brota na trita daquela sentada forte Ela sabe que eu sou envolvido, que faz o vários correr Quando brota na trita daquela sentada forte Hoje é dia de plantão e eu já passei o rádio De peça na cintura, tô sempre posturado Focado no progresso, não falho na missão Ela vai sentar forte na piroca do ladrão Ela sabe que eu sou envolvido, que faz o vários correr Quando brota na trita daquela sentada forte Ela sabe que eu sou envolvido Que faz o véio escorre Quando brota na treta daquela sentada forte Ela sabe que eu sou envolvido, que faz o vários corre Quando brota na trita daquela sentada forte Ela sabe que eu sou envolvido, que faz o velho escorrer Quando brota na trita daquela sentada forte Ela sabe que eu sou envolvido, que faz o velho escorrer Quando brota na trita daquela sentada forte Ela sabe que eu sou envolvido, que faz o velho escorrer Quando brota na trita daquela sentada forte Barca na batida, eu vou te deixar louco